Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui algumas novidades do PES 2020 Mobile, aqui os novos eventos, né? Os novos clubes selection e os destaques da semana pra vocês, beleza? Tô aqui mostrando os eventos, cara, os eventos normais aqui do online, beleza? Eu até já zerei aqui o online pra conseguir um pouco de moeda aqui pra gastar no PEC Open que eu vou estar lançando amanhã pra vocês, beleza? E aqui tem os eventos, cara. Os eventos aqui são a mesma coisa aqui dos eventos passados, né? O Série A Team Challenge aqui pra tu farmar GP, tu consegue farmar até 27.000 GP aqui se tu jogar ele todo e conseguir zerar, beleza? E aqui tem a Série A Team Turnê, cara. A turnê aqui dos jogadores da Itália, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu tenho meu time aqui só de evento, cara. Deixa eu alterar aqui meu time de evento aqui, cara. Pra mostrar pra vocês, vou ver ele da equipe até quanto que vai aqui o time de evento, beleza? Vocês podem ver, deixa eu só entrar aqui no meu... no evento aqui pra nós ver quanto que dá, cara. Beleza? Apesar que eu tô com o técnico sem pagar, deixa eu pagar bem rapidão aqui e depois eu volto, beleza? Beleza, galera. Voltei aqui, eu troquei de técnico que nem... nem paguei aquele... Eu pegou o Ardiola, senão ia dar muito, muito GP aqui, cara. E eu tenho... tô aqui com pouco GP pra fazer o PEC Open, beleza? Mas eu vou aqui mostrar pra vocês... A VL da equipe, cara. Vai até... aqui 24, mas eu vou arrumar o time aqui, cara. Deixa eu colocar pra vocês aqui, ó. Em seleção no alto, vai até 30 VL da equipe, cara. Então eu preciso muito de destaque pro... a VL da equipe aumentar. Vocês podem ver que só o goleiro aqui tá com 400, beleza? 400%. Isso não é bom, mas eu tenho aqui no banco. Tem aqui também o outro branco de reserva aqui também. Então eu preciso muito de destaque, cara, beleza? Esse aqui é o time quase todo da Itália, cara. Que vão estar... Aqui nesse evento pra mim conseguir farmar, né? Vai ser um pouco demorado farmar aqui. Vocês podem ver que tem algum... Tem algum meio campo aqui na lateral direita. Tem lateral esquerdo nas lagas aqui. Mas eu vou arrumar o time pra salvar os eventos, beleza? Então esse aqui é o evento turnê. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que tá a mesma premiação aqui, cara. Tá a mesma premiação aqui. Aqui vocês podem ver que ganhar silverball, né? Com os primeiros mil pontos aqui. Meio setecentos, meio quinhentos e ganhar um goldball. Aqui com quatro mil pontos eu ganho quatro mil GP. Com dez mil pontos tu ganha dez mil GP. E aqui com vinte mil pontos tu ganha vinte mil GP, cara. Vinte mil pontos eu ganho vinte mil GP. Lá pra cima, com trinta mil pontos, consegue aí trinta mil GP. Então sessenta mil GP tu consegue nessa turnê, cara. Se tu conseguir zerar ela em um dia ou em dois dias, né? No máximo eu consigo em três dias zerar esse evento aqui. Se eu tiver com uma VL bem alta, cara. A VL passada eu tava com quarenta e um DVL aqui. Né? Que tava com bastante jogador de destaque. E eu consegui zerar sim em menos de dois dias, beleza? Então aqui vai ser um pouco mais complicado. Mas eu vou abrir os destaques pra nós ver aqui. Beleza? Vou abrir e vou mostrar pra vocês aqui também os novos empresários, cara. Se o empresário da semana da Itália aqui. A box da Itália e também os da final de Libertadores dessa semana, cara. Beleza? Mostrar aqui a box pra vocês. Nessa box aqui eu estarei abrindo, cara. Mas... Aqui no nosso famoso bug aqui, cara. Beleza? Mas eu estarei abrindo no próximo vídeo que vai sair amanhã, cara. Beleza? Você pode ver aqui que os principais jogadores são Colibali, Mertens, Romagnoli e Donnarumma. Né? Deixa eu mostrar aqui na lupinha, cara. Apertou que tem no lugar errado. Que maluco. Jogadores da Liga Italiana, cara. Beleza? Põe de jogadores aqui. Trezentos jogadores no total. Tem o Davi Luiz aqui com bola preta também, cara. Davi Luiz, é... Parece um zumbi, que maluco. Mas tá aí, cara. Vale a... Eu acho que vale a pena aqui vocês que não conseguirem abrir os destaques. Acho que vale muito a pena aqui abrir a box da Itália, né, cara? E não tem Cristiano Ronaldo. Eu acho que pro Cristiano Ronaldo eles estão dando... Eu acho que foi uma surpresa pro Cristiano Ronaldo e vim com uma destaque, entendeu? Então por isso que eles estão fazendo essa surpresa. Porque já teve com essa aqui a segunda... Segundo empresário da segunda box italiana que ele veio com a Cristiano Ronaldo. Então... Né? Complicado. Vamos aqui pro Clube Selection do Milan, cara. Nosso Clube Selection do que acho que vai ser. Que vamos abrir, cara. Nessa próxima aí. Temos aqui o Piatek com destaque, atacante, 79, do Veral dele. Acho que ficou melhor aqui, cara. Melhor. Temos aqui também... O zagueiro Romagnoli. O Veral 88. Começa em 88. O Donnarumma aqui também. Donnarumma. Temos aqui também... O Susso. Susso. Aqui também, ponta-direita do Milan. Tem também aqui... O lateral direito, o Calabria. E o nosso... Almejo aqui pro time. O Lucas Paquetá, cara. Lucas Paquetá com o Veral 86. O cara já é monstro. Beleza. Tá muito papelão com essa cartinha aqui, cara. Mas eu acho que deveria ter um pouco mais de overall, cara. Deveria ter uns 88 aí, cara. Porque é sacanagem. Colocar o 86 é um cara pior que pra caralho. Eu também não assisti, né? O jogo de milho. Não assisti se for um exemplo bom também, né? Aqui temos o Kisye também. 85, o MLG. Né? Ótimo também, pra quem quiser atirar. E o nosso último domínio aqui é outro zagueiro, cara. Outro zagueiro. O Musashia. Musashia. Tá maluco. Zagueiro de 29 anos. Né? Temos dois zagueiros então aqui. Um ponto direito, um lateral, um goleiro, um atacante, um meio campista e um MLG, cara. Do Milan, beleza? E agora tem aqui o do Napoli, cara. Tem o do Napoli também. O Clube Spacto do Napoli. E o Napoli tem o principal, cara. Que é o Koulibaly. Né? Tem o Koulibaly. Tem também o goleiro Meret. Meret. Tem o Lozano aqui, ponta esquerda do Napoli. Com o overall 89. Né? Temos também o Alan. Do... Do Napoli MLG aqui, brasileiro. Alan. Tem também aqui o ponta direito espanhol aqui. O José Calerón. Né? Ponta direito. Temos outro atacante aqui. Eu acho que é o Mertens. Esse aqui. Mertens também. Pra que não consiga tirar... O Koulibaly. Eu acho que seria bom tirar esse Mertens aqui, cara. Beleza? E temos dois bola-ouros aqui, cara. Acho que são muito... Top esse aqui também, né? Com uma cartinha meio fraca. O Di Lorenzo. Di Lorenzo. O lateral direito do Napoli. Temos o lateral esquerdo aqui. O Mario Ruin, né? Nem é Mario Ruin, não. É Mario Ruin, cara. O cara joga muito... Joga muito mal, rapaz. Não sei como é que tá em destaque. Temos aqui, cara. Acho que vale a pena. Pra você que quiser abrir. Vale muito a pena abrir aqui no Clube Select 1 do Mina. E também no Clube Select 1 do Napoli, cara. Mas... Eu vou dar a vez aqui pro Flamengo, cara. Primeiro vamos abrir aqui o... Abrindo, eu vou mostrar os jogadores do River Plate pra vocês aqui, cara. Temos aqui... Os destaques da final da Libertadores, beleza? Temos o Armani. Argentino, goleiro muito top, cara. Eu tive ele como gola prata na temporada passada. O gola prata e o gola Uri. O cara agarrava muito. E como destaque também deve agarrar muito também, beleza? Temos aqui o Fernandes. MLV. Temos o S.A. Suárez aqui, né? Como destaque. O outro atacante que é o Borré, eu acho que é. Borré. Colombiano Borré. Outro zagueiro aqui é o Martínez. Altário Martínez, cara. Mas eu achei estranho não estar aqui o Juan Quinteiro, cara. Não sei se é porque ele não jogou as partidas. Mas o Juan Quinteiro acho que seria top. Tem o Montiel aqui também. Lateral direito, 84 overall. Temos o casco. Casco lateral esquerdo aqui do River Plate também. E esse aqui, que eu acho que é o melhorzinho até agora de bola Uri. Esse aqui é o irmão do Carlos Sanches, né? Que joga no Santos, cara. Esse aqui é muito apelão, né? Joga muito, cara. Tem uma bola parada top. Vocês vão ver aqui a bola parada dele aqui, ó. Tem uma bola parada top aqui, cara. Tem uma curva e uma velocidade, cara. É rápido também. Então, acho que é o mais apelão dos bola Uri aqui, cara. Beleza? E temos aqui o do Flamengo, cara. Do Flamengo aqui, eu quero muito o Arrascaeta e o Gabigol. Mas eu vou dar chance pra abrir uma vez lá do Mila e aqui do Flamengo. Eu acho que o do Mila vale muito mais a pena que o do Napoli, né, cara. Mesmo quando o do Napoli tem o Colibali, eu acho que seria mais melhor eu ter tirado... Eu ir lá do Napoli e tentar tirar o Lucas Paquetá, do Mila e tirar o Lucas Paquetá, beleza? Aqui do Flamengo não tem muito o que falar. Eles colocaram, acho que, três bola Uri aqui. Eu acho que eu achei injusto colocar três bolas Uri aqui e colocar ainda o Rodrigo Caio como bola preta, como bola Uri, cara. Achei que ele merecia uma bola preta, né, sim. Nessa versão do Equipo Solange aqui, beleza? Vou botar pra vocês aqui, então. O Arrascaeta, que é o nosso principal também aqui, tem o Gabigol com 87 overall, tem o Bruno Henrique que eu tentei na semana retrasada, tenta tirar ele e não consegui, tem o Everton Ribeiro também, 86, e temos aqui o goleiro Diego Alves, mito, Diego Alves, pegador de pênalti do Flamengo, beleza? Mas se vier o Diego Alves, eu acho que provavelmente vai pegar banco, cara, porque o goleiro que eu tenho aqui, defende muito e o reserva dele também, defende muito também, então não tem como colocar, né? E temos aqui o volante, o Eli Arão também, 84, e já temos aqui o René com 83 overall, eu acho que o overall mais baixo aqui, que eu achei injusto, o Rodrigo Caio, o cara joga de terno e merece, merecia uma pontuação mais, né, um overall mais alto, um 85, não seria, não seria tão alto também, não seria tão baixo, beleza? Então, temos aqui o Ponte W também da Jota Liga, cara, Jota Liga aqui, não temos nada, está devoto com o destaque aqui o Eric, ex-Botafogo, mas eu acho que vocês não vão abrir nisso aqui nem gastar à toa, então se você queira aqui mesmo o Eric do ex-Botafogo, eu acho que vocês têm suas moedas, vocês gastam onde quiserem, né, mas eu acho muito mais em conta abrir aqui o Clube Selection do Flamengo e o Clube Selection do Milan, beleza? Se você quer um zagueiro top, então, vai na do Napoli, que eu acho que o fôlego ali te ajudará com isso, mas é provavelmente, cara, eu tenho só 200, 200 MyClub, né, na quinta-feira chegará os novos destaques, provavelmente os destaques das seleções, né, cara, então podemos ter Cristiano Ronaldo, né, que fez a T3 na semana passada, mas em conta eu abriria aqui, eu vou abrir, né, nesse próximo PEC Open que vai sair amanhã pra vocês, beleza? Aqui o Clube Selection do Milan e uma tentativa aqui no do Flamengo, cara, tentativa pelo menos o Bruno Henrique abrigou o Arrascaíta, beleza? Esse aqui são as novidades, lembrando que, deixa eu mostrar pra vocês aqui, cara, que chegou uma mensagem antes aqui, beleza? Que teria manutenção, cara, manutenção, rapaz, manutenção hoje, maluco, dia 18, né, às 18 horas, aqui às 6 horas da tarde, começaram a manutenção, aqui que o nome mandou pra nós, que maluco, tá tirando conosco, eu acho que depois dessa manutenção, vai vir alguma premiação pra nós, beleza? Então esse aqui foi mais um vídeo pra vocês, foi mais essas novidades, o PEC Open eu vou lançar amanhã pra vocês, mas o vídeo já tá pronto, tá filé, beleza? Eu vou trazer só amanhã pra vocês aqui no canal como estreia, beleza? E é isso aí, cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e até a próxima, valeu, fui!